A CIDADE NO BRASIL 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 Minhas senhoras, meus senhores, para o tocador valente e dê palmas aos cantadores. A CIDADE NO BRASIL Boa noite A CIDADE NO BRASIL Para o povo que está presente Com ideias e variantes Boa noite ao povo da terra Dê umas palmas para os imigrantes São palavras importantes São palavras importantes Meu coração até choram Meu coração até choram Ao falar dos imigrantes Que eu vou-vos dizer agora Só Deus sabem o que passa Ai, por esse mundo fora Ao romper da vela aurora Ao romper da vela aurora Eu gosto deste cantar Eu gosto do teu cantar Deixar ao nosso país Para a vida melhorar Mas a saudade da terra Obrigou-os a regressar Não ponhas o povo a chorar Não ponhas o povo a chorar Não ponhas o povo a chorar Ao lembrar as suas raízes Ao lembrar as suas raízes E quando o poder encaixar Com os de cá sejam felizes Já não é a vez primeira Já não é a vez primeira Nós estou lá com os de Valdeves E já não é a vez primeira E já não é a vez primeira E já não é a vez primeira Temos a malta sentada À espera da baroteira Ai, que gracinha que eu acho Aos mestres da campareira Meu menino se te vê frio Chega-te mais para a minha beira Já começou a brincadeira Já começou a brincadeira É bonito quando assim É de chegar para a tua beira Tu aves de chegar para mim As destes são mais fulminhas Quem irá ligar o jardim Só me falar do bom jardim Andarei e Carlos Ribeiro Que de cantigas na mão de farta Hoje canto com um vizinho Hoje canto com um vizinho De cantigas na mão de farta Ai, palmas para Guimarães E para o cantador do ponto da barca Eu nunca fico à rasca Eu nunca fico à rasca Porque gosto da brincadeira Porque gosto da brincadeira E o Valdez de Martins Também nunca é na ratoeira Há muito que olha do lado Para as pernas da cantadeira Não queria dizer as neiras Não queria dizer as neiras Mas nunca tive receio Mas nunca tive receio Uma perna é prova alta Que eu nisto tenho para o bem A outra é para o Alex Que eu fico o que tem a meio Não sei se vais atingir Aqui és o patinho, foi eu Não sei se vais atingir Não sei se vais atingir Levo a vestir de um chapéu E vem para a cama dormir Querias ver o faz-me rir Querias ver o faz-me rir A amarela é minha serra Amarela é minha serra Fica com o chapéu e com os panos Que ela é para o cantador da terra Vim em busca de paz não guerra Vim em busca de paz não guerra Não se adivinhar na mão se arrapalha Caso estejam divididos Caso estejam divididos Por mim começo a batalha Estais a falar das minhas pernas Eu sou uma aquelas Eu sou uma aquelas pra galelas Vim em seguida aos meus amigos Que o melhor isto é entre elas Não me quer chegar no jardim E pelas cânticas já puxo Porque olha que me parecer Que trazes o regador do chum Este cantar é o chum Este cantar é o chum À beira da cantareira À beira da cantareira Bem sabes que curto e puxo Que gosto da brincadeira Pega no meu regador Que ele se rega a noite inteira Andada e cantareira Andada e cantareira Andada e cantareira Segue o caminho para a frente Mas não percas as tribeiras Que eu chego Tago-lhe ao rabo E tu andas Mãe que não ganheiras Só estáis a dizer as neiras Só estáis a dizer as neiras Bem-vindos ao alto ninho Bem-vindos ao alto ninho Viu-te a seca a minha linda Eu vou-te tratar com carinho Vejo que já estás carente Do regador do São Martín Olhem é perto e vão o caminho Tu chama-me Caramelo Tens uma paisagem tão linda Vamos como Anta do Castelo A mãe me mata no Marmelo Já me quer levar para o Castelo Posso cantigas que eu amo-lhe Para tudo estou preparada No que é ser da terra o conquistador A mãe me mata no Marmelo A mãe me mata no Marmelo A mãe me mata no Marmelo Trago minha língua comprida Chegas-me a agulha ou algo E eu gosto da tua cantiga Tua agulha já experimentei Não presta que já vem partida Tu não sejas atruída Tu não sejas atruída E o povo até se riu O povo até se riu Tantas vezes as que tem E ainda não perdeu A iliana deu a correr Quando a minha agulha veio Vais fazer outra tentativa Olha se estivés com sede Tu vais beber uma pinga Que eu tenho uma agulha boa Que tanto cresce como minga Por isso se estás interessada Chega o rabo pra se ringa Há quem a correr não vinga Há quem a correr não vinga Minhas senhoras, meus senhores E há quem perca a rega toda Antes de chegar às flores Vindo lá aos meus amores Vindo lá aos meus amores Que até me dá um arrepio Ela não quer ir para o castelo Está chuva e fica frio Vamos então ao Mirauro E faremos o desenho Desgarrado é desafio Desgarrado é desafio Não tenhas um cantar tanto Não importa o homem ir para o castelo Não tragas esse cantar tanto Podia buscar o dia da espada Para ti tenho o meu escudo pronto Mas se quiseres ir para o meu amor Para Cristo Cristo e sobre tudo Tenho um melhor para ti Hoje vais ser o mais surto Mas domingo para mim vens Que vais de Euraga por cada um Com respeito à tua seringa Com respeito à tua seringa Vou brincar na brincadeira Podes me mostrar a agulha Até podia ser enfermeira Mas só para ver a tua agulha Hoje sou poeta noite e teia É assim mesmo, cantadeira Eu quero levar para o museu Já eu vim no horizonte Já eu vim no horizonte Oh, Walter, se queres sorrinha Olha a raiz a quem te esconde Porque ela é da minha terra E não é gado de monte Eu bebi água da fonte Eu bebi água da fonte E conheço a Liliana É uma rapariga nova Que já ganhou a sua fama Mas sente-se muito mais confortável Deitada na minha cama Tem beleza que derrama Tem beleza que derrama E tem certa capacidade Carmos, cuidado comigo Que tenho mais habilidade Quem te der a consumar Uma velha da tua idade Há sempre aquele que mais sabe Há sempre aquele que mais sabe Eu no lume me merto leia Eu no lume me merto leia Leva-me para o bom Jesus Onde a tua terra me apanha Só tenho esperança Só tenho esperança, oh gente Que esta pequena cruz do areia A Liliana te desenha A Liliana te desenha E a canta já se defende Cuidado quem pensa tu souber E às vezes pouco aprende Não interessa tu souber Quando o povo não entende Com respeito olha a penha Onde eu já fui tão feliz Digo aquilo que me convém Vou-te levar para a minha terra Para comigo ser feliz Para comigo ser feliz também Para comigo ser feliz também Toca o sino em doente Onde a senhora da penha Hoje ninguém sofre castigo Hoje ninguém sofre castigo Desculpa vou-te dizer Olha volta meu amigo Que tantas vezes na penha A Liliana me amei Resolto comigo A Liliana me amei A Liliana me amei A Liliana me amei A Liliana me amei Ela vai-se deitar comigo Ou na cama ou no sofá Abre-lhe as pernas à noite Só as fecho de manhã E o Walter faz as quantas E o Walter faz as quantas De quantas o velho lhe dá E daí as para a cadeia Vai para a cama e toma o salão E daí as para a cadeia Fico feliz pelo rioiro Eu tenho mas tenho ideia Ela nada tem de feia Ela nada tem de feia Canta que é o regalo Canta que é o regalo Viz que ela rezou com ele E sumei de imbalo Ela contigo reza de dia Comigo eu é missa do galo Vai cantar ela no calor Vai cantar ela no calor Já ouvi tantas misérias Não é não aqui falar de rezas Que isso para mim são coisas sérias Não me leves para a tua cama Que eu já vos vou criar enredos Que eu agora tenho alta ideia Vou vos contar os meus segredos Já me falaram de apanhar Já posso só pensar em estar no meio dos peredos Diz que me abria as pernas Diz que me abria as pernas Diz que me abria as pernas O que for há de se ver O que for há de se ver O que for há de se ver E o que é bom aqui está O que é bom aqui está O que é bom aqui está Só que por ti tenho avisado Como fosse minha irmã Olha não te fazia nada Olha não te fazia nada Eu sou das terras do Minho Estou farto de tatuar Vai dormir com o São Martinho Quando o vos estiveres na cama E subesse a olho nu Aqui o Valter São Martinho Vai saltar como o Canguru Vai estar em cima da cantadeira E eu empurrar logo Que se ganhas habilidade Eu não sou como és tu Que se ganhas habilidade Eu agradeço essa ajuda Quando chegar à tua idade Se estiver como tu estás Tenho isso em habilidade Menina de qualidade Menina de qualidade Gosto de ter veneno Nós tudo metemos lendo Subiu a um bocadinho Mas o tempo está sereno A próxima vez e pro céu Traz o vestido mais pequeno O tempo hoje está menor E o Valter está sereno Onde há aquela e aquele Seja grande ou seja pequeno O melhor está debaixo dele Não te preocupes com o tamanho O pequeno indica-se Volte dizer Volte dizer que a luz viveu Que depois de caminhar cresci E sabe que ali estás tramado Que vieste